Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso! Se você tá vendo o vídeo no dia, o verão está chegando! E hoje tem Frozen! Pra você curtir a vida, sai da curva! Atendendo a pedidos de verdade, depois eu fui descobrir que eu acho que eu fiz dois Frozen desde 2017, você acredita? E hoje, pra aquecer pra esse verão, não sei se você vai pra praia, se vai ser na piscina, mas eu sei que o verão vai estar quente aí na sua cidade. Então hoje nós vamos curtir um Frozen fora da curva. Não é colocar gelo com base alcoólica e frutinha, não. Aqui é criação, é releitura, é coquetel delicioso. Olha que delícia! Depois você comenta comigo. Vocês viram? Que maravilha! Agora preste atenção, anota os detalhes e tem uma finalização que é inesquecível. Vai te dar aquele croque-croque, vai te dar um frescor, você vai ficar apaixonado. E hoje eu vou mostrar pra você. Você viu que canudo show de bola? Gui Kotowski não usa canudo, se vai usar, vai ser de noz, de latão, de alumínio, de cobre, biodegradável, de bambu, não use canudo de preferência. E esse aqui é de papelão, vamos ver se aguenta esse Frozen. Coloquei aqui uns 10 pedaços de abacaxi, porque normalmente, quando você usa o Frozen, você vai acabar fazendo dose dopla. Vai fazer dose dopla. Então eu vou colocar aqui, vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pedaços de abacaxi com caldinho de abacaxi. Se você cortou o abacaxi na sua casa lá, naquela salada, na sobremesa, e sobrou, não jogue fora. Congela num saquinho, deixa lá congeladinho, já fica na hora de girar, dá pra fazer o seu Frozen também. Bem, você vai ver que tem muitas dicas, porque todo fruto que você deve estar tomando por aí, é pura água. Acompanha comigo aqui e você vai ver todos os detalhes na dosagem alcoólica. 60 ml de vodka. Vou colocar um gostinho de coco, 40 ml de coco. Se você não tem aí aquele polaca, enfim, acha alguma bebidinha de coco se você não tem o Malibu. Licorzito de laranja. Pode ser com trô, pode ser o que você quiser, pode ser até artesanal. Vou colocar aqui, ó, 23 ml de licor de laranja. E vou colocar, essa bebida é maravilhosa, ela é amarguinha, ela é mentolada. Não, não pede pra substituir por hortelã. Aqui não é suco de abacaxi com hortelã, tá? Então, se você quiser fazer essa receita, que ficou deliciosa, tem que ser com isso aqui. Maravilha? Vamos colocar, ó, 15 ml. Primeira coisa que você vai falar. Guilherme, 60 de vodka. 40 de rum, mais 20 de laranja, mais 15, deu 135 ml de álcool. Vamos dividir isso por dois, porque vai dar a dose dupla. Mas é que quando você coloca muito gelo, você acaba deixando o coquetel muito suave. E você vai ver que quando eu for finalizar, eu vou dar uma experimentada. E talvez eu tenha que colocar mais um pouquinho de vodka. Aí, a gosto de vocês. Vamos colocar bastante gelo. Você vai colocar uma quantidade bem grande de gelo. Mas, normalmente, você vai bater e ela não ainda vai chegar no ponto. Ela vai ficar fria, vai chegar numa textura legal. Você vai ter que abrir, dar uma experimentada. E aí, sim, você coloca mais algumas pedrinhas pra chegar no ponto final. A música tava boa, mas o coquetel está melhor. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Não está ainda no ponto. Ele já chegou um pouquinho no ponto. Mas, por isso que eu te falei. Você colocou, experimenta um pouquinho. Pra mim, está bom de vodka. Mas, como eu vou colocar mais gelo, eu vou colocar um chablau da vodka. Mais 15 ml. E vamos colocar agora o gelo pra chegar na textura que eu quero. Fechou comigo. Tá no ponto. Tá no ponto maravilhoso. Olha que espetáculo o nosso frose de abacaxi. Olha a textura que o negócio ficou. Vai puxando devagarzinho. Aquela maravilha. Não vou nem colocar muito pra cima. Vou colocar só uma pontinha aqui. Deu até dose tripla. Pra finalizar, pega a raspinha aqui, ó. Se deu vontade, deixa o seu comentário. Se curtiu, compartilha com quem você ama. Não compartilha com os inimigos. Por favor. Porque eles vão falar assim, nossa, aquela pessoa que eu não gostava, ficou até gente boa comigo. Me mandou essa receita maravilhosa. Canudinho, corta ele em dois pra ficar bonitinho. Olha que espetáculo. Curta o seu verão. Curta a vida com bons coquetéis. Dá pra tomar 12 na beira da piscina. Curtindo a vida com seus melhores amigos. É isso que vale. Obrigado pela presença. Será que eu vou fazer Projeto Verão? Vocês querem Projeto Verão? Projeto Verão tá chegando. Quem sabe não estarei na praia e ir preparando coquetéis nesse verão maravilhoso com vocês. Grande abraço. Até a próxima.